Paz Senhor, meu amor? Paz Senhor, eu tô abrindo aqui a Bíblia que a Lisange me deu Pensa na Bíblia Tem mil sermões 1110 sermões É, tá bem aqui atrás no título Tu ia comprar do pregador, né Zahia? Mas só que... Tu ia comprar a Sherde Mas a Sherde não tinha A que eu estava querendo, né? Mas essa daqui o irmão disse que ela também é melhor do que a Sherde Ó E essa caixa aqui Olha Que linda, Zahia É a cor da tua, minha filha Nossa, gostei Meu Deus, olha É lindo demais, olha Tu gostou, Zahia Só a poeirinha, né? Nela aí Aqui é o pozinho que vem É o pozinho É o mesmo material da tua ali Da King Nossa, olha que é a minha, gente Deixa eu pegar aqui pra vocês E essa caixa aqui eu vou guardar ela Olha a minha aqui, ó A minha é a King James Bíblia de estudo King James Pensa numa Bíblia maravilhosa Boa, 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 boa Maravilhosa Bora lá, meu amor Abraçou aí E aqui a minha Aqui é a Bíblia De estudo Bíblia, vira ela pra cá Pregando com poder Olha aí, ó Pensa numa Bíblia boa É grandona ela É boa E abençoada Vou abrir agora aqui ela Vamos fazer igual a Josué, né, Zahia? Vou morrer as letras ao jeito Grandona E aqui são as concordâncias De Bíblia Dos textos Esfoliei ela aí É igual a da irmã Zumira É Doutor Anônio Gostou? Ou não É boa ela Olha aí o como Tava mostrando lá os mãos Vai bem aqui, ó Acho que é aqui, ó Vamos aí, mas ela é igual a minha, né? Olha, ó Vem aqui, mostra aqui, ó Olha, ó Mil e cem sermões, né? Uhum Pra você pregar até pelo sermão Tem até o manual de celebrações de ministração da ceia do Senhor, ó Concordâncias, sermões, referências cruzadas Texto Bíblia É uma ótima Bíblia essa aqui, ó Uma ótima Bíblia Verdade Eu gostei demais E eu vou guardar essa caixinha aqui E amém, né, Isaia? Cada dia Nós nos aperfeiçoamos E o Senhor vai Isso aqui é um sonho da gente, viu, pessoal? Também Porque antes nós não tínhamos condição, né, Isaia? De ter uma Bíbliazinha melhor Bíblia de estudo Bíblia boa De estudo Essa aqui da Elisange Ela ganhou de uma De uma inscrita do canal dela Foi A irmã Jocélia Essa daqui, ó Que mora lá em Boa Vista Rorado Inclusive ela está novinha, ó Novinha Estou meditando nela, viu, gente? Para cada dia, né? Nos aperfeiçoar E o homem A propriedade da salvação Olha, Isaia, interessante, ó Ó Linda, gostei dessa Bíblia Hoje eu já vou dar uma meditada nela Que eu gosto de ler, não tem, irmão? Eu leio, assim, uns três capítulos, assim Eu leio e aí paro Se você fazer, tipo assim Um Um propósito De cada livro Assim, por exemplo Eu pego o livro de Leio o livro de Aqui está em Marcos Tu leio o livro de Marcos Três capítulos Todo dia Durante um mês Tu leio mais De três livros Da Bíblia Em um mês Então vamos estudar, irmão Estudar Para você ter que ter palavra Tem que ter palavra na boca Porque O Senhor fala lá em Provérbios Filho meu Olha, eu estou até me arropiando Falando nisso Filho meu Alegra o meu coração Em que você tem que falar Para aqueles que blasfemam o meu nome Ou seja Você tem que ter Bíblia Ó Na conta dali Quando a pessoa estiver blasfemando de Deus Aí você chega lá Né Não, assim, querendo Agredir ele Mas diz assim Irmão, mas por que você está Está revoltado dessa forma? Aí você começa Entrar nele devagarzinho Devagarzinho Bíblia nele Bíblia, Bíblia Não é feliz Para só para te escutar assim Aí diz assim É, irmão Eu sei que eu estou errado E hoje em dia a gente sabe Né, Isaías E está vendo aí Que tem pessoas que tem Bíblia Tem conteúdo Mas é o povo Que vive Só pela misericórdia de Deus É como fala A palavra do Senhor Diz que é os falsos profetas Os falsos Lobo devoradores Das ovelhas Das ovelhas de Deus Lá no livro de João Se não me falo a memória Que lá fala Que no fim dos tempos Vai surgir muitos Falsos profetas E vão fazer comércio Do povo de Deus Ou seja, meus irmãos Eu não vou muito longe não Olha Isso aqui A gente recebeu ela de graça Como Jesus falou Para o discípulo dele Ide pelo mundo Pregar o evangelho A toda criatura De graça recebente E de graça dai Mas tem pregador Que cobra 30 mil 20 mil 18 mil 6 mil Para pregar a palavra Eu acho que em uma hora E eu digo para vocês Vem aqui Meus irmãos Sem medo de errar Quem prega a palavra E está cobrando aqui Ele já está recebendo O galadão dele Aqui na terra Aquele grande dia Lá no livro de Mateus Fala que diz assim Muitos vão dizer assim Senhor, Senhor Em teu nome eu preguei Por ser demônio Eu orei sobre enfermidade E foi curada Ao que o Senhor Fica caladinho Escutando você falar Aí quando você terminar E fala assim Apartai-vos de mim Maldito Que eu não vos conheço E muitos vão ouvir isso Naquele grande dia Não é eu que estou dizendo não É a palavra de Deus Que está dizendo Não é eu não Se você quiser se zangar Se zangue com Deus Que foi ele que escreveu Aqui a Bíblia É por isso que nós temos Que ter o conhecimento Irmãos E a gente não tem Que ter pena de investir Não nisso aqui E não tenha medo não De falar da palavra Do Senhor não E a palavra do Senhor Também fala Que diz que aqueles Que se envergonham E dizer que é crente E pega a palavra dele Está tipo negando Jesus Né Se você negar ele aqui Perante os homens Naquele grande dia Também ele vai Ele vai negar a você Quem está dizendo é eu não É a palavra de Deus No livro de Mateus Falta Glória a Deus Amém Gostou Zé? Gostei muito bom Muito boa essa Bíblia aqui Tem uns sermões Irmãos Deus me abençoou Amém Deus me abençoou E eu estava orando Pedindo para Deus Para Deus me dar Um presente para Isaia Que é essa Bíblia Que ele queria Ele queria irmãos Essa Bíblia Porque a dele Já está bem velhinha E como eu ganhei Essa daqui azul De uma escrita Eu falei Ô Senhor Se o Senhor me abençoar Né No algo aí Que eu estava orando Eu vou fazer isso por ele Aí eu dei irmãos Abençoei ele A gente foi lá na rua E comprei para ele E hoje eu vou fazer um propósito Aqui de ler a Bíblia Eu não vou Não vou nem dizer Nem quantos capítulos Não Mas quando eu começo a ler Meus irmãos Eu não quero parar Só paro Que assim a gente começa a ler Ler Aí a vista começa a doer Embaçar Aí eu vou e paro Entende Para a vista não ficar muito Porque você fica muito De olho aberto na Bíblia Olhando Aí vai indo Vai indo A vista começa a ficar embaçado E também começa a vir dando Aquele sonozinho Aí você marca Lá onde você parou Olha aí Eu vou começar hoje Pelo livro de Romanos Ler ele todinho Glória a Deus Vou ler ele todinho Aí eu vou indo para frente Depois de Romanos Vem o que? Vem Primeiros Coríntios Aí segundos Coríntios Aí vem Acho que é Gálatas Aí depois Filipen Ou seja Vai meditar na Bíblia Vou meditar Meditar na palavra do Senhor Para ter o conhecimento É isso Quando eu chegar em Apocalipse Aí eu vou lá para o livro O primeiro livro da Bíblia Qual é? Gênesis Aí eu vou lá para o livro de Gênesis Amém Amém Que Deus abençoe a todos Passando aqui Amém irmãos Estamos bem Graças a Deus Graças a Deus É E é isso irmãos Teu conhecimento Que é bom Eu e minha esposa Vou lhe dizer bem aqui Uma da parte de Deus Que Deus fez conosco Nós aceitamos a Jesus Em 2017 Já chegando em 2018 E Deus usou assim O repulho que ele faz Nós aceitamos a Jesus Aí logo logo nós nos casamos em novembro Dia 28 de novembro Aí quando foi dia 2 de dezembro Nós fomos batizados nas águas Aí dali foi um O trabalhar de Deus O trabalhar de Deus Foi o próprio deserto A regeneração do velho homem para o velho novo Ou seja O velho novo É Do velho para o novo Que é depois que você aceita Jesus Você é uma nova criatura Como diz a palavra o Senhor Lá em 2 Coríntios 5 Dezenove Acho que 5 e 17 Se não me falarem 5 e 17 Dizia assim ó Quem está em Cristo É nova criatura E as velhas coisas Tem que ficar ó No passado Já se passaram No caso da palavra Já se passaram Então você que aceita Jesus Você tem que se Renovar Se regenerar Deixar as coisas Que você fazia No tempo da ignorância Ou seja Que você bebia Fumava Se prostituía Vestia roupas Indecente Aquilo ali tem que ficar Tudo para trás Daqui para frente Quando você é batizado Aceita Jesus Você tem que Ser transformado Aliás Você tem que se deixar Ser transformado Pelo Espírito Santo Porque tem Certas roupas Meus irmãos Que tem muitos irmãos Principalmente as irmãs Que usam uma roupa assim Por exemplo Ela tem um corpo Chamativo Vou dizer assim né Chamativo Aí usa uma roupa colada Que parece a pele dela Não faça isso não Meus irmãos Porque Minha irmã Que você está fazendo Sabe o que Você está sensualizando Você está mostrando As curvas do seu corpo E não deve ser assim Porque O irmãozinho ali Que não tem muito Né Que ainda está na carne Vai olhar para você assim E vai ter ó Pensamentos impuros Com você Como fala lá em Mateus 5 28 Se você olhar para uma mulher E desejar ela Você já cometeu pecado Não Não quer dizer carnal Carnalmente Não tem carne Não tem carne com carne Mas Só no pensar Você já pecou Amém Amém meus irmãos E é isso Medite no livro da lei De dia e de noite Como né Deus falou ali Para Josué Para Josué Um oito Um oito Ele medita nesse livro De dia e de noite Isso mesmo Porque Nós temos que ler Bíblia Nós temos que ter Bíblia Embora que você Não seja um pregador Ou uma pregadora Não saiba se expressar Como eu sempre falo Não é porque a gente não lê Não é porque a gente não lê Porque a gente não sabe se expressar Mas Deus vai ensinar A gente pede em oração para Deus Para Deus nos dar A inteligência O entendimento A compreensão O dom da palavra Você tem que orar muito Orar A gente enjoar E pedir para Deus Que ao tempo dele Não o nosso Ao tempo do Senhor Eles vão lidar Aquilo que você está pedindo para ele Assim como o rei Salomão Pediu para Deus Deus se agradou tanto Do pedido dele Que o Senhor deu É tão tal Que ele foi O maior rei rico Da história Da história Que já aconteceu Na Bíblia Ele pediu Só apenas sabedoria Para saber Conduzir o povo de Deus E saber discernir Entre o mal E o bem Aí Deus se agradou Deus deu Riquezas e mais riqueza Para ele É verdade Então Leia Leia Bíblia Paulo fala lá No livro de Coríntios Se não me falem a memória Que Paulo e Barnabé Estavam pregando Na igreja de Corinto Pregando 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 Vocês sabem porque O povo reconheceram Que Paulo e Barnabé Era homem de Deus Porque eles estavam Todo dia na sinagoga Bíblia 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 Ensinando Bíblia Meus irmãos Nós temos que ser Como os bereanos Daquele tempos antigo Para trás Que está aqui Na Bíblia No livro de Atos Que os bereanos Quando viram O Paulo pregando Eles faziam o que? Consultavam As escrituras Para ver se estavam De acordo com O que o Paulo Estava falando E hoje em dia Meus irmãos Nós temos que pegar Isso para nós Nós temos que ser Os crentes bereanos Se tiver um pregador Ali em cima Pregando Você tem que estar Olhando nas escrituras Entendeu? Para você não ser enganado Como diz a palavra Doutrina de demônio Vai chegar o tempo Que vão estar ensinando Meus irmãos Doutrinas de demônios E isso é bíblico É doutrina de demônios Nós temos que ter O dom do discernimento De espírito E ter palavra Bíblia Estuda Bíblia Que aqui você não é enganado Olha Jesus Quando foi para o deserto O satanás foi lá Foi para perto dele Porque Jesus estava 41 dias 41 noites Jejuando E o que o satanás usou? Usou a Bíblia Falou para Jesus assim Se tu és o filho De Deus Usando a Bíblia Está lá em Mateus Pode ir lá No livro de Mateus Se não me falar a memória Parece que Capítulo 4 4 Parece que é Se não me fala a memória Que diz que Aí o satanás falou para ele Se tu és o filho de Deus Mas ele sabia que ele era Deus Filho de Deus Aí Transforma essas pedras em pães Aí Jesus falou assim Está escrito Na Bíblia Que não Não somente de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da tua boca Qual é a palavra? Bíblia Estude mesmo Bíblia Amém? Amém meus irmãos E é isso aí É A gente lendo a palavra Irmãos A gente vai tendo conhecimento E você não é enganado E no tempo oportuno Ou seja No tempo de Deus Ele vai começar A te levantar Dentro da palavra Porque quando a gente estuda Irmão Nós estamos ali Sendo capacitado Eu Mas o Isaías A gente vivia Num determinado ministério Onde a gente Ia por ir Mas Tipo assim A gente sofreu Tanta perseguição Tanta rejeição E como a gente vivia Muito no vale No meio do deserto Nós liamos a Bíblia Sim Nós jejuava Jejuava Mas nós não tinha Ensinamento Nós não tinha ensinamento Pra poder Se Como que eu digo Aprender Ter aquela estrutura Ou seja Nós não tinha estrutura Nós tinha Porque nós lia Viu o que estava escrito Na palavra E praticava ali Ou seja A obediência Mas saber se expressar A gente está aprendendo Agora Olha meus irmãos Agora Saber estudar Ler Saber dar saudação Entendeu? Falar alguma palavra Alguma coisa As vezes a gente vê Pessoas falando demais Prega a Bíblia Bonito Tremendo ali Mas as vezes Uma pessoa não tem Nenhum Espírito Santo de Deus Ela tem a voz Ela tem a sabedoria Da ciência Humana Da terra O Espírito Santo de Deus Está longe E a gente que lê As vezes não sabe Se expressar Não entende Quem foi que disse Que Deus não está com a gente Porque a gente não tem Bíblia Porque a gente não sabe pregar Porque a gente não sabe Se expressar Moisés Ele não sabia não Moisés Entendeu aquele povo lá Que Deus usava ali Para conduzir o povo Moisés Ezequiel Isaías Sempre falavam assim Ezequiel falou assim Senhor não passa de uma criança Ezequiel Aí o Senhor falou Filho do homem Põe de pé Que eu falarei contigo E colocarei palavras Na tua boca Na tua boca Assim também é conosco Assim também é conosco Então não se importe Se você Ah mas A B ou C Fulano está bem aqui Já tem 30 anos 20 anos Eu já estou com 50 anos Eu não sei ler Bíblia Eu não sei me expressar Eu não sei pregar Irmãos Para tudo é um tempo determinado Por Deus Não é que você Não saiba pregar Não é que você Não saiba se expressar Vai chegar a hora Que Deus vai te usar No momento certo Na hora dele Às vezes numa missão no lar Às vezes numa campanha Às vezes numa visita Às vezes dentro de um hospital Dentro da cadeia Que é coisas que ninguém Não quer ir mais Eu irmãos Eu falei para Deus Sabe desculpa Por eu não estar aparecendo Eu estou com algumas alergias Aqui no corpo Irmão Por isso que eu não quero Muito aparecer Tá E assim Eu falei com umas irmãs Esses dias Eu falei Irmãs Eu acho bonito O trabalho que vocês fazem De estar indo Fazer visita Nos hospitais Porque pastor Não quer ir para o dentro De hospital não O pastor só quer estar pregando Dentro de ministérios Levando às vezes As ovelhas Para louvar E tudo E eu não quero isso Para a minha vida Eu falei Senhor Eu não quero isso Eu quero ir para dentro Dos hospitais Para dentro das cadeias Porque o meu chamado É esse irmãos Entendeu Eu não quero estar ali Só num lugar Sabe Presa ali E assim Meu pastor Ele não me prende Não prende ninguém lá Quem quiser né Louvar em outros lugares Ele libera assim Tudo Nada contra Né E tipo assim Nós temos que E ganhar é alma Irmão Nós temos que ganhar é alma Né Estar ali só louvando Estar pregando ali Em determinada igreja Não É voltar para casa Não Eu não quero isso Para a minha vida Sabe Eu falei Isaías Vamos ler Bíblia Vamos comer Bíblia Entendeu Para que Deus Venha nos usar Mesmo com poder E autoridade Que é o que diz Que é o que diz aí Na capa da Bíblia Mostra bem a capa Dessa Bíblia Essa daí não Ali A capa dela É justamente Olha aí irmãos Bonita né Pois é irmãos Vamos meditar na palavra de Deus Porque no tempo de Deus Deus vai começar a usar Porque a palavra de Deus É fonte de poder A palavra do Senhor Como fala lá em Jeremias 23 23 23 Que a palavra do Senhor É fogo E ela é como um martelo Aqui ó Esmiú Sapenha A palavra é fogo É poder A palavra do Senhor É poder Então fiquem todos Com a paz do Senhor Jesus Que Deus abençoe As vossas vidas Tá bom Em nome de Jesus E estamos por aqui irmãos Viu Esses dias eu Postei alguns vídeos Da gente lá Indo pra beira do Rio Tava com vestido ali irmão Tava com vestido decente Tava Só por um momento Eu fiz a filmagem Assim a jaquetazinha Por cima do meu vestido E me julgaram bastante Eu tava com a jaquetinha Irmãos Eu não tava nua Nem com vestido de alcinha Meu vestido tava normal Me julgaram tanto Me criticaram Que eu tive que excluir O vídeo do canal Mas é assim mesmo tá Deus sabe da minha doutrina Deus sabe que Eu prezo a sã doutrina Deus sabe que Eu amo Sabe falar do amor de Cristo Porque O Senhor sabe De onde foi que ele nos arrancou Tá bom E eu não tenho que me justificar Para ninguém Tá bom Jesus e o céu me conhecendo Tá bom demais O importante é a obediência a Deus Ali nós tava Apenas no final de semana Nós fomos eu Minha esposa A irmã dela O cunhado dela Nós fomos pescar lá Passaram os filhos dela E meu vestido tava nos pés Meu vestido é normal O vestido dela era de alça aqui Só que não é alça Porque tem irmã Que vai pra igreja Com a alçazinha Eu acho que dá mais fino Do que um dedo aqui ó E tá lá dentro da igreja O meu tava igual A blusa do Isaí aí ó Só que não tinha as mangas É não tinha essas mangas Não tinha essas mangas Mas ele era um vestido Todo coberto tá Vieram me julgar Vieram me criticar Porque eu fiz o vídeo E tava sem a jaquetinha E me julgaram Ou seja Eu estava com a jaqueta Tá bom irmão Só que na hora do vídeo ali Eu acabei filmando sem a jaqueta Por conta do sol quente Que estava demais Então é isso Não preciso me justificar Deus sabe E acabei que exclui Nos vídeos do canal Tá bom Mas passando mesmo Pra esclarecer isso Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Que Deus abençoe Em nome do Senhor Jesus Tá E até o próximo vídeo Vá pra Bíblia Lê Bíblia Sim irmãos Leiam a Bíblia Porque você tendo a Bíblia Você não é enganado Por ninguém irmãos Tá bom A paz do Senhor Que Deus abençoe A paz do Senhor